Uma pobre aleijadinha sem poder se levantar Pro papai Noé pedia um preceitinho lhe dá Mas por capricho da sorte, numa noite de Natal Um homem pela janela, no seu quarto, viu entrar Era um ladrão perigoso que ali entrou para roubar Mas a menina inocente chamou seu pai pra mostrar Veja-lhe o papai Noé que veio me visitar Mas seu pai dentro do ladrão Atirou para matar A menina em desespero O seu verso levantou Correu abraçar o corpo Que ali no chão tomou Vem da filhinha correndo De emoção seu pai chorou Com o poder da inocência Sua filhinha salou Depois que estava de pé A menina compreendeu E sem querer tinha dado Seu joelho agradeceu Fez o tanto presentinho Que o milagre recebeu Foi este o maior presente Que o papai Noé deu Olait wherever do ano Existe o qatado Qui o seu paifire Mas o seu pai 1981 Dizоды E sem querer